Bom dia pessoal! Como é que é? Está tudo fixe? Já tinha adquirido umas rodas novas, todas enraiadas e autocolantes com verde anudizá todas bonitinhas, mas estava na ideia, a minha ideia original era ter comprado logo a mim umas Yama que esta era a minha ideia original consegui agora encontrar umas rodas baratinhas a um preço em conta ainda me veio com este material todo rolamentos aqui uma bomba de travão brembo um disco de travão bem grande esta é a da frente esta é a de trás esta vez fiz ainda com mais umas peças e tudo agora tenho que mandar fazer uns veios meter uns pneus nos casquilhos e qual é a minha ideia? epá sem os pneus mais gastos uma pessoa encava aqui uns pneus mais gastos e vai fazer uns drips e vai fazer uns burnouts e queimar pneu e tudo que é para não estar a estragar as minhas rodas que tanto dinheirinho me custaram estas aqui foram baratas olha se estragar não faz mal mas pelo menos não estrago tanto dinheiro vamos esperar a ver o que é que o Claudio estica a ver o que é que ele faz isto em breve temos novidades